Está novinha também Será que eu posso voltar ainda? Não, não pode voltar A gente segura ele aqui Está bom dos caras andar ainda Esse celular está ruim de imagem O cara vai vir fazer Pega o do Rafael para você filmar Está ruim de filmar o Melo Cadê você Rafael, para filmar? Ele não salta do puta que pariu ali nem para pegar o celular Ele deu uma relaxada Ficou bonzinho, ele já sabe o que cura o Rafael agora Pera Só jogar na tralama Sai né O cara freou Não, não freou não Não, não freou não, ele está indo Eu tenho que botar esse cara aí O cara é muito mal Não, não freou não Não, não freou não Ficou bonzinho Olha o cara virou aqui para trás com a moto Doido, velho E agora? Aqui que é a subidinha da Saveiro É que a Saveiro não subiu Eu não subi, o cara da Saveiro subiu Nada, eu vou pegar uma Ficou bonzinho Ficou bonzinho Não Isso aqui é a máquina Falando, os caras falam É que não conhecem aqui Vai no meio Rapaz, ela não transpira Agora tem um negócio Desses teus Das molas também Que isso aí dá uma diferencial nela Ah Esse motoqueiro aí Essa carreta aí voltou Olha o pauzão É aquele motoqueiro ali que está me subendo Eu preciso correr aqui É que aí vai ficar friando aqui Depois está tentando Pode ter que passar, não vai ter jeito nenhum Tem três trechos do outro Não vem num dia só Tem que vir num dia do sol dentro Não Não, vem Não, estou falando com os ônibus Ah, os ônibus? É Esse aqui vem com o caminhãozinho torque E as duas bobas em cima Chovendo Chovendo Caminhão parado e ele Esse bicho que é doido Não vai pagar pau não, Maí Eu só vou comprar passagem agora de caminhão Vou trabalhar pra caminhão Mas pode falar A estrada está boa Da outra vez que não vem Na verdade está ruim A gente não tem que passar um carro Que nem anda nessa caminhão Ó Tá de boa Aí ó, depois dessa aqui ó Tá seca, tá seca Tá seca, tá seca Tá seca, tá seca